Professores de escolas estaduais protestaram hoje em Guarapuava. Eles são contra as mudanças que devem ser feitas pelo governo no currículo escolar em 2013. Muitos alunos também participaram da manifestação. O protesto feito com faixas e cartazes é contra a nova grade curricular de ensino que começa a valer a partir do ano que vem. Os professores entregaram uma lista de reivindicações para um representante da Secretaria Estadual de Educação, pedindo que a comunidade escolar seja consultada antes da mudança. Houve uma consulta pública e no nosso entendimento consulta pública não é debate, não é democrático, porque é muito impessoal, com tempo muito limitado e essa dificuldade de imposição de uma nova matriz curricular chocou toda a comunidade escolar. A proposta feita pelo governo reduz a quantidade de aulas das disciplinas de sociologia, filosofia, educação artística, educação física e de línguas estrangeiras no ensino médio. Você tirar essas aulas de dois anos do ensino médio, isso vai acabar que vai precarizar o ensino da língua estrangeira nas escolas públicas. O governo justifica que é para aumentar a carga horária das aulas de português e de matemática, porque elas servem de base para outras disciplinas. A mudança ajudaria, por exemplo, a melhorar a avaliação dos estudantes no IDEB, que mede o desenvolvimento da educação básica. Mas os professores argumentam que para melhorar os índices é preciso investir em estrutura. Índices nós conseguimos aumentar com trabalho, com condições de trabalho e dignidade para o professor, para o aluno, para o colégio, para a escola em si como um todo. O documento vai ser entregue para o secretário de Educação do Estado, Flávio Arnes. O documento vai ser entregue para o professor, Flávio Arnes.